Olá! Eu sou a Laca Marena, sou do time de atesãos da Círculo, e a aula de hoje, olha só que bonitinho. Usei aqui o mosquetão, o macaquinho, as pérolas da Círculo. É um fiozinho móvel aqui de macaquinho que fiz no Amigurumi Soft. Vem dar uma olhadinha, é bem facinho de fazer. Com a cor 1317 do Amigurumi Soft e a agulha 2,5mm, farei a banana do fiozinho de macacos. Faço anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Aumento em todos os pontos. Continuo agora com um ponto baixo e um aumento. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Sigo com os aumentos e agora faço dois pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, dois pontos baixos e um aumento. E agora sigo com três pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, três pontos baixos e um aumento. E aqui na última carreira com aumentos eu faço quatro pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, quatro pontos baixos e um aumento. Fiquei com 36 pontos baixos nesta última carreira. Agora faço 18 pontos baixos. Fiz 16 pontos baixos, somente pontos baixos sem aumento. E agora eu volto aqui, ó, no ponto do começo. Onde está o marcador, deixa eu pôr esse fiozinho pra trás. E agora aqui eu faço um ponto baixo. Agora, tiro o marcador. E coloco aqui, onde estava a minha agulha. Se não, ele vai me atrapalhar na hora que eu for dar a volta. Então, agora, farei pontos baixos de forma circular nesta apertura. Depois eu venho nesta apertura aqui. Então, farei aqui, novamente, 18 pontos baixos. Vou dar toda a volta. Então, aqui, fiquei com duas carreiras de pontos baixos. Uma carreira em que fui, dei a volta. Fiz os 18 pontos e mais uma carreira de pontos baixos. Depois que fechei, né, a rodinha. Agora, vou ajeitar aqui tudo certinho. E agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Fiz uma carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora, continuo em pontos baixos. Terei 12 pontos baixos nesta carreira. Fiz uma carreira de pontos baixos e agora faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nesta carreira. Fiz as duas carreiras de pontos baixos. Agora, repito quatro vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Repito quatro vezes nesta carreira. Ficarei com oito pontos baixos. E agora, novamente, faço pontos baixos. Tenho aqui oito pontos baixos nesta carreira. Prontinho. Então, aqui deste lado eu corto o fio e puxo esta alcinha. Agora, farei a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, um lado eu fecho, encho com a fibra e fecho o outro lado. Então, passo a agulha assim, ó, desta forma. Laço o fio e coloco o marcador. Dei um nozinho, né, pra começar e coloco o marcador. Então, agora, farei duas carreiras de pontos baixos. Neste lado aqui, eu não fiz pontos baixos ainda. Eu só fiz aqui até caminhar ao meio. E agora, aqui, então, tenho que fazer duas carreiras somente de pontos baixos. Lembrando que tenho aqui dezoito pontos. Fiz as duas carreiras de pontos baixos e agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Ficarei com doze pontos baixos nesta carreira. E agora, faço novamente duas carreiras somente de pontos baixos. Agora, sigo com um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira. Nesta carreira, repito isso quatro vezes. Ficarei com oito pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E por fim, uma carreira somente de pontos baixos. Cortei o fio e tiro o marcador. Prontinho. Prontinho. Agora, vou encher com a fibra siliconada. Enquanto vou enchendo, eu vou modelando assim a banana. Vou encher usando aqui o enchedor de amigurumi da Círculo. Então, vou aos pouquinhos. Então, pra modelar bem a banana, eu encho mais aqui no meinho e aqui, ó, nessas pontas eu não encho tanto. Tá vendo? Assim ela fica com o formatinho. Aqui eu vou dando uma puxadinha e prontinho. E agora, fecho as duas pontas, pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando pra fechar as duas pontinhas. Puxei aqui, fechei bem. Aí, eu volto com a agulha por dentro aqui do fechamento. Ó, passo a agulha. Agora, volto no mesmo buraquinho, saio aqui na outra parte, uma outra parte aqui, um pouquinho distante só. Deixa eu tirar esse fiozinho. E agora, eu volto no mesmo buraquinho, ó, deixei uma argolinha, tá? Então, eu voltei, deixei a argolinha. Volto e passo a agulha por dentro dessa alcinha. Assim, eu faço um nozinho lá dentro. Volto no mesmo buraquinho e agora sim, eu corto rente. Fecho aqui o outro lado do mesmo jeitinho. Prontinho. Agora, vamos bordar aqui pra fazer as manchinhas da banana. Agora, vou bordar com o fio, com a linha de bordado, o máximo liné. E é bem bacana ter essa caixinha, porque aqui tem um pouquinho de cada cor. E vou pegar esta daqui. Que é a, deixa eu ver. Ó, 880, tá vendo? Que eu acho que vai ficar a mais bonitinha aqui pra fazer a manchinha da banana. Então, assim, você fala, ai, que cor que eu compro de linha de bordado? Compra essa caixinha, ó. É um kitzinho que vem várias cores. É bem bacana, porque assim você não fica tão em dúvida quais comprar. Aí, conforme você vai sentindo necessidade, né, de mais cores, aí você vai complementando aqui a sua caixinha, comprando mais cores. Então, vou puxar assim, ó. Eu vou usar todos os fios juntos. Você aqui já tá uma cortadinho? Eu vou usar todos os fios pra fazer o bordado. Estou com a agulha 16, que é a que eu mais uso mesmo. Tanto pra fechar os amigurumis e pra fazer, neste caso, esse tipo de bordadinho que farei agora. Ó, eu não dou nó na linha de bordar, introduzo a agulha em qualquer parte aqui da banana, puxo, ó, deixo um fiozinho. E agora, as manchinhas, elas são bem aleatórias. Não existe exatamente um modelo de manchinha. Você vai passando, ó, entre... Tá vendo? Tá vendo? Vou passando entre os pontinhos, fazendo manchinhas irregulares. E vou bordando aqui as manchinhas da banana. Aí, se você quiser garantindo, ó... Então, eu passei o fiozinho aqui, tá vendo? Aí, posso voltar, garantir que não solte o bordado, mas dificilmente. Vai soltar até porque essa é uma peça mais pra decoração. Mas, caso você faça pra brincadeiras, né? Então, tá vendo, ó? Eu volto aqui e vou dando o nozinho. Aí, esse nozinho eu coloco pra dentro. Aí, eu começo de novo, fazendo todas as manchinhas aqui da banana. E aqui, ó, onde seria, onde sai a banana, eu passo várias vezes pra fazer essa partezinha aqui, ó. Eu vou preenchendo e saindo aqui pelo anel mágico. Prontinho. Terminei aqui a banana, né? Aqui fiz o bordadinho. E agora, farei o macaco. A carem do macaco, farei com o fio Amigurmi Soft, na cor 1706. E agulha, 2,5 milímetros. Farei anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. E assim como fiz na banana, farei aumentos até chegar em um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu coloco o marcador. Agora, eu faço aumento em todos os pontos e na sequência, um ponto baixo e um aumento. Prontinho, fiz anel mágico, seis pontos baixos, aumento em todos os pontos, 12. E depois, um ponto baixo e um aumento, fiquei com 18 pontos nessa carreira. Já cortei o fio e puxo a alcinha. Volto aqui com a agulha de acabamento, eu costumo sempre usar a número 16. E agora, eu faço o seguinte, ó. Eu conto um, dois pontos pra frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, por cima, pela alcinha da frente, ó. Do último ponto crochetado. E agora, de fora pra dentro, pelas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu elimino o degrauzinho e agora, eu costumo amarrar, vejo, né, primeiro, está bem fechadinho o anel mágico, e amarro assim, ó, sem apertar. E agora, eu dou um nozinho. Porque não vou usar esse fio pra fazer a costura, vou fazer depois um pouquinho diferente. Prontinho. E agora, pra fazer os olhos, vou fazer duas rodinhas, indo até aumento em todos os pontos. Então, faço o anel mágico, seis pontos baixos, e depois aumento em todos os pontos pra fazer os olhos. Prontinho. Fiz as duas rodinhas, neste até coloquei o olhinho, e o olho eu coloco assim, ó. Então, entre aqui, ó, o anel mágico, né, os seis pontos, e a próxima carreira, eu coloco o olhinho. Eu não coloco no meio do anel mágico. Prontinho. Agora, vou fazer o nariz. Prontinho. O nariz também, fiz o anel mágico, seis pontos baixos, e aumento em todos os pontos. Então, tanto os olhos, como o narizinho, é ir até doze pontos baixos. Agora, vou pegar a agulha, e vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vou passar o fio do anel mágico, se eu tivesse aqui por enquanto. Vou passar o fio do anel mágico, deixar ele bem fechadinho, e vou passar aqui pra fora. Prontinho. Porque eu vou usar ele também pra amarrar. Então, tá vendo? Passei aqui por dentro, e passei aqui pra fora. Esse fio, que é o que eu terminei, acabei de fazer a rodinha, vou fazer o seguinte, ó. Vou passar aqui. E vou dobrar a rodinha ao meio. Então, ó, olha só. Passei, dobrei a rodinha ao meio, e venho aqui novamente, ó. Passei aqui pelo meio, pra fazer isso daqui. Porque pra mim, o narizinho do macaco, ele é mais assim. É só você olhar o macaquinho, ó, tá vendo? Então, agora eu vou passar por aqui, e passo aqui pra trás. Então, deixo bem apertadinho, pra fazer as duas narinas. Agora, volto aqui, com a parte do focinho, né, do macaco, aonde eu arrematei, eu deixo pra baixo. Porque por mais certinho que seja, ainda assim, prefiro deixar aqui pra baixo. Então, agora eu tenho os dois fiozinhos que passei pelo anel mágico, vou pegar um deles. E vou passar aqui. Então, eu tenho, ó, um, dois. Então, entre a primeira e a segunda carreira, passo. Agora, vou no outro fio, que um é do término, da rodinha, e o outro é do anel mágico. Então, eu passei entre um, dois, e o próximo, dois, três. Aqui, bem centralizado. Prontinho. E aqui atrás, eu posso amarrar. Vou dar um nozinho. E agora, só pra fixar, pra não ficar girando, então, venho aqui por trás, e entro aqui em uma narina. Vou passar por dentro da narina, a agulha. E agora, volta aqui pra trás, deixando ele bem alinhadinho. Verifiquei que está tudo certinho. Que é pequenininho, né? É mais difícil de pegar na mão, mas dá pra fazer tranquilamente. Só tô abrindo mais o buraquinho. E aqui, de novo, eu dou um nozinho. Dei um nó. E posso cortar rente. Ó, tá vendo? Como ficou o narizinho? Então, eu sempre abro um pouquinho aqui. Prontinho. Esse é o focinho do macaco, com o narizinho dele. Farei a cabeça do macaco com o fio Amigurumi Soft, na cor 7727, e eu continuo com a agulha 2,5 milímetros. Faço anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. E agora, faço aumento em todos os pontos. Dois pontos baixos em cada ponto de base. Ficarei com 12 pontos baixos. Nesta carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos. Sigo com os aumentos, faço dois pontos baixos e um aumento. Vou até o final. Dois pontos baixos e um aumento. Fiquei com 24 pontos baixos nesta carreira. Agora, faço três pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos baixos nesta carreira. Estou fazendo três pontos baixos... E um aumento. E agora, faço quatro pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos nesta carreira. Quatro pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a última carreira de aumentos. Com quatro pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos na carreira. E agora, continuo somente em pontos baixos. Terminei aqui a cabeça do macaco. Daqui, do anel mágico até aqui, são 14 carreiras. Então, fiz a última carreira de aumentos. E depois, segui em pontos baixos até chegar na décima quarta carreira. Agora, vou posicionar o focinho. Vou colocar ele assim, ó. Apoiado. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a última carreira. Então, eu encosto o topo, a base do focinho, no topo da décima quarta carreira. E bem alinhadinho. Então, posicionei. Vejo se está bem alinhadinho. Aí, eu levanto, sem tirar do lugar. E passo um pouquinho de cola quente. Só aqui no meio. Bem pouquinho mesmo. Só pra posicionar, ó. Porque se põe alfinetinho, às vezes sai do lugar. Com a cola quente, eu coloco só um pontinho lá no meio. Pra depois vir com a costura. Agora, vou posicionar os olhos. Deixo aqui bem encostadinho. E aqui, tá vendo a narina? Bem na direção da narina. Eu coloco um olhinho. E coloco a trava. Aqui, um fica bastante material. Eu coloco a trava, a parte estufadinha, virado pra trava. O pino. Prontinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Então, você viu que eu não estou dizendo quantos pontos. Mas, se quiser contar, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos de diferença. De distância, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que o olho fique bem encostadinho aqui no focinho. E venho e coloco também a trava. Ó, prontinho. Depois, do bonequinho com a cabeça cheia, tudo, aí eu costuro. Então, já estou com tudo preso, certinho. Então, agora, começo a fazer as diminuições. Eu fui até quatro pontos baixos de um aumento. Depois, continuo em pontos baixos até fazer a décima quarta carreira. E agora, eu faço quatro pontos baixos e uma diminuição. Pronto. E vou até o final da carreira. Quatro pontos baixos e uma diminuição. E sigo com as diminuições. Agora, eu farei três pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Três pontos baixos e uma diminuição. Agora, faço dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Até o final da carreira. E nessa carreira, faço um ponto baixo e uma diminuição. Até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Ficarei com doze pontos baixos. Agora, pra fazer o pescoço, eu faço uma carreira de pontos baixos. Eu tenho aqui doze pontos baixos. Então, faço uma carreirinha de pontos baixos. E agora, sigo projetando e faço o corpo. Eu tenho doze pontos baixos. Então, agora, eu farei um ponto baixo e um aumento. E ficarei com dezoito pontos baixos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. E vou até o final. E agora, nesta carreira, eu faço dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Repito até o final da carreira. E agora, sigo em pontos baixos pra fazer o corpinho. Prontinho, já fiz aqui o comprimento do corpo. Então, aqui, ó, do pescoço, vamos lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Contando aqui do pescoço. Então, agora, farei dois pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. Dois pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz dois pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com doze pontos baixos nesta carreira. Agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E pra finalizar, faço três diminuições seguidas. Ficarei com nove pontos baixos aqui na última carreira. Agora, puxo. Já posso tirar o marcador. E agora, vou encher com a fibra siliconada. E pra encher, eu uso este enchedor aqui, ó, de boneca, de amigurumi, que tem essa pontinha aqui que ajuda bastante. Então, vou pegando a fibra, aos poucos. E vou lá até a cabeça do bonequinho. E vou enchendo aos pouquinhos. Prontinho. Eu gosto, enquanto estou enchendo, em deixar a cabeça achatadinha, tá vendo, ó? Eu não deixo ela ficar redonda, mas é uma questão minha, eu gosto assim. Aí, você vê como você acha mais bacana. Aqui, eu já puxei o fiozinho, a alcinha, né? Cortei o fio. E agora, vou só passar aqui em cada alcinha de fora. E vou fechando. Dei toda a volta. Puxei, ó, fechei bem. Agora, coloco a agulha aqui no meio, saio aqui um pouquinho distante. Deixo bem fechadinho. Agora, ó, volto pelo buraquinho. Não pegue entre os fios, senão não vai dar certo. Saio aqui um pouquinho distante. E aqui deste lado, eu deixo uma argolinha, tá vendo? Agora, volto e venho aqui novamente onde está a argolinha. Passo a agulha por dentro e puxo. Assim, eu faço um nozinho lá dentro. Agora, volto novamente. E agora, assim, eu corto rente. Agora, vou costurar o focinho e os olhinhos. Pra fazer a costura, eu pego o mesmo fio Amigurumi Soft. Aqui é a cor 1706. E eu vou usar um cabo só, ó. Eu desfio e pego só um cabo. Vou costurar com este daqui. Ele é mais fininho e é exatamente a mesma cor. Agora, passo a agulha, estou com a 16 e dou um nozinho. Vou cortar este excesso aqui de fio. Agora, vou costurar primeiro os olhos. Então, eu venho aqui, passo o fio aqui por baixo. E ainda passo por dentro. Aqui ainda tenho mais um fiozinho. Pra poder travar. Prontinho. E agora, eu vou e volto. Olha só, tá vendo? Eu passo por trás das duas alcinhas. Passei, volto um pontinho por trás das duas alcinhas. Dou um pontinho aqui na carinha do macaquinho e puxo. Tá vendo? E assim eu vou dando toda a volta. Passo na ida por trás das duas alcinhas. Volto um pontinho. Dou um ponto na carinha do macaquinho e puxo. Como estou com o fio bem fininho, que é a cor que usei pra fazer a carinha dele. Isso não vai aparecer de jeito nenhum. Passe sempre, ó. Não passe por cima desse jeito. Passa por trás, tá vendo? Por trás das duas alcinhas. Dá um pontinho na carinha do macaquinho. E continua. Tá vendo? O fio some aqui no meio. Então, a costura vai ficar bem bonitinha. Foi. Às vezes pode ficar durinho, porque pode ser que a cola quente tenha vindo aqui um pouquinho pra beiradinha. O ideal é que não venha. Prontinho, construí os dois olhos. Agora, veja que aqui o focinho dele sobrepõe um pouquinho aos olhos. Então, faço a mesma coisa. Vou costurando, dando toda a volta e passo por trás das duas alcinhas. Na ida e na volta. Prontinho, ó. Dei toda a volta. É importante que o focinho fique sobre os olhinhos. Estou aqui no final. Aí, dou um pontinho. Volto aqui pra dar um nó. E agora, passo aqui por trás. Agora, aqui uma dica. Pra que o narizinho fique ainda mais destacado, eu pego um lápis. Esse aqui é um 8B. E dou uma pintadinha aqui dentro, ó. Com o lápis. Assim, o narizinho fica mais destacado. Pra fazer a orelha, eu conto, ó. Um, dois, três, quatro. Coloco a agulha alinhada ao olhinho. Pego aqui a cor 7727, que aqui usei pra fazer a cabeça. E passo aqui por dentro. Ó, deixa um fiozinho mais comprido aqui. Pra depois passar por dentro da cabeça do bonequinho, pra dar o acabamento. Dei um nozinho. Agora, aqui nesse mesmo lugar, farei seis pontos altos. E agora, ao final, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. E puxo. Assim, eu faço a primeira orelhinha. E a outra orelhinha faço do mesmo jeitinho. Passo o fiozinho aqui pela agulha de acabamento. Venho aqui pra trás. Passo aqui exatamente onde eu fiz a orelhinha. E faço a mesma coisa com o fiozinho do começo. Por isso que eu pedi pra deixar, né, um fiozinho maior aqui. Senão depois fica um pouquinho mais difícil. E venho também aqui e saio aqui no mesmo lugar. E dou um nozinho. igualo os fios. E agora, coloco de novo na agulha. Coloco no mesmo buraquinho. E põe esses fios todos pra dentro. Pronto. Tenho a primeira orelhinha. Agora, faço a outra. Exatamente igual. Pra fazer a boca, eu volto novamente com a cor que usei no corpo. Com a agulha de acabamento. Vou passar por aqui. Venho até aqui um pontinho depois do anel mágico. E volto, ó. Um, dois... Prontinho. Agora é só esconder esses fios. Prontinho. O macaquinho está pronto com o seu rabinho, braços, pernas, tudo certinho. Farei o braço, braços e pernas com o fio do corpinho, que é a cor 7727 do Amigurumi Soft. Separei aqui, ó. Dobrei, tá vendo? Um metro e quarenta do fio. Então, vou cortar aqui. Então, tenho duas partes, cada uma delas tem setenta. Então, peguei um metro e quarenta do fio e dobrei ao meio. Por quê? Porque quero fazer o bracinho mais grossinho, eu quero fazer pontos baixos sem correntinha. Mas eu preciso usar dois fios. Porque depois o rabinho eu farei somente com pontos baixos sem correntinha e ele será mais fininho. Então, quero dar essa diferença. Agora, dobrei mais uma vez. Nesta parte aqui tem cinquenta centímetros, ó. É a parte onde o fio está cortado, tá bom? Então, aqui eu tenho cinquenta centímetros e aqui eu tenho vinte centímetros. Contei com o fio dobrado, tá? Então, cinquenta centímetros com o fio dobrado. Aqui, exatamente aqui, farei um nozinho pra começar uma correntinha. E farei o braço com a agulha quatro milímetros da clover. Então, exatamente aqui, ó, lembrando, o fio longo tem cinquenta centímetros e o fio curto tem vinte. Então, eu venho exatamente aqui e faço um nozinho. O nozinho eu fiz laçando o fio longo. Então, agora eu tenho o fio longo e o fio curto. Agora, vamos lá. Então, esse é o fio longo. Eu vou fazer com o fio curto um ponto baixo sem correntinha. Pego o fio, passo por cima da agulha, laço o fio longo e passo por dentro das duas alcinhas. Pra fazer a mãozinha, eu volto aqui na alcinha, ó, e com o fio longo eu faço um, dois, três pontos baixos, certo? Então, tenho aqui o fio que fiz os três pontos baixos, que é o fio que está cortado, e aqui onde eu dobrei. Agora, pego este fio, que é o fio mais curto, passo por cima da agulha, ó, de novo. Passo por cima da agulha, laço o fio longo e passo por dentro. Fiz um ponto baixo, farei, ó, seis pontos baixos, ó, dois, três, quatro, cinco, ó, é só pegar esse fiozinho e passar por cima. E seis. Pego o fio longo, passo aqui por dentro e prontinho. Eu preciso que sobre um pedacinho de fio. Então, agora, ó, coloquei, coloquei pra frente, tá vendo? A carreira está pra frente. Passei a agulha primeiro aqui no fio que foi cortado e venho aqui no pescocinho, ó. Então, eu vou fazer da carreira que fiz em pontos baixos, conto. Uma, duas. Bem aqui na lateral. E passo o fio. Agora, pego o outro. E vou passar por um ponto baixo logo após aonde... Deixa eu puxar um pouquinho. Tá vendo? Ó, passei aqui. Então, venho no próximo ponto, passo e saio aqui no mesmo buraquinho onde saiu o primeiro. Puxo aqui. Puxo aqui. Puxo aqui. Prontinho. Agora, amarro estas duas pontas. Bem forte. Amarrei e dou um nozinho. Pronto. Pronto. E agora, escondo os fios. Pego dois fios. Passo aqui. Pronto. 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 Tá vendo? Que aí ele volta ao normal aqui. Tem só que tomar cuidado pra não passar entre a fibra. Porque senão vai repuxar o corpinho dele. E faço a mesma coisa com este fio aqui. Estes dois. Faço um de cada vez, até poderia usar uma agulha mais grosse. Mas é só pra não abrir demais o ponto aqui. Então, faço um de cada vez. Pronto. Pronto. O braço fica bem preso, ó. Tá vendo? E você faz rapidinho. Aqui é como se fosse a mãozinha. Porque a ideia depois é pendurar ele no fiozinho. Então, eu gosto de fazer desse jeito aqui. Prontinho. Coloquei os dois braços. Agora, farei a mesma coisa pras perninhas. Então, agora, eu coloco a perna alinhada ao braço. E olha só. Conta. Um, dois, três. Entre a quarta e a quinta carreira, de baixo pra cima. Um, dois, três. Passei uma perninha. E agora, passo a outra perninha. Outro fiozinho, né? Pra finalizar. Então, passei por um ponto. Agora, venho no próximo. E saio aqui no mesmo bonequinho, onde saíram os fiozinhos aqui da perninha. E agora, a perninha, eu vejo aqui, ó. Na mesma direção do bracinho. E vou contar um, dois, três. Entre a terceira e quarta carreira. Então, passo. Preste atenção se os pontos estão pra frente. Agora, estou aqui com a agulha nos outros dois fiozinhos. E passo no ponto ao lado. E aqui, saio no mesmo buraquinho. Tem que puxar um pouquinho com força. Como são dois fios, né? É um pouquinho mais difícil. Tem um pouquinho mais de resistência. Mas não é difícil. Prontinho, ó. Coloquei a perna. E agora, vou amarrar e esconder os fios do mesmo jeitinho que fiz com os braços. E coloco a outra perninha. Prontinho. Braços e pernas. De uma forma bem rapidinha. Agora, pra fazer o rabinho, é só fazer pontos baixos sem correntinha. Com o fio sem ser dobrado. Só o fio mesmo. Agora, mais uma vez, farei pontos baixos sem correntinha. Só que neste caso, vou fazer com o fio sozinho. Não mais duplo como fiz com braços e pernas. E estou com a agulha 2,5mm. Aqui, eu tenho 40cm de fio. E aqui, eu já fiz um nozinho, como se eu fosse começar uma correntinha. Então, agora, pego o fio curto, passo por cima da agulha, ó. Fiz uma alcinha. Seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo. Passei o fio pela frente da agulha, virei pra mim, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Você também pode fazer as correntinhas e voltar em pontos baixos, como preferir. Aqui, farei 24 pontos baixos sem correntinha. Prontinho. Fiz 24 pontos. Finalizo aqui, passando por dentro. Prontinho. Tem que deixar um fiozinho pra amarrar. Então, passei a agulha pelo fio. E, ó, veja, aqui é o lado direito. Aqui é o avesso. Então, passei. Então, agora, eu venho aqui atrás do bonequinho. Conto. Um, dois, três, quatro. Entre a quinta e a sexta carreira. Centralizo bem aqui no bonequinho. Passo. Passo. Saio aqui do lado. E saio aqui do lado. Passo o fio... O outro fiozinho, né, do rabinho. Passo aqui logo na carreira seguinte. Tá vendo? E saio aqui do lado. Verifico se está centralizado. Se está posicionado com direito pra cima. E agora, mais uma vez, é só amarrar bem forte. E escondo os fios. 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 Para fazer as folhinhas do projeto, usarei as cores do Amigurumi Soft, a 5072, 5069 e 5270, esta é a 5270, e uso a agulha 2,5 milímetros. Começarei com 25 centímetros de fio curto, porque farei novamente pontos baixos sem correntinha. E novamente, faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Então, tenho lá o fio curto e o fio do novelo. E mais uma vez, passo o fio pela frente, por cima da agulha, ó, tá vendo? Dou uma voltinha, meu dedo fica aí entre esses dois fios, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço 15 pontos baixos para fazer a folha. Fiz 15 pontos baixos, agora faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira alcinha, alcinha de trás. Já vou escondendo o fiozinho do começo e faço um ponto alto. Faço mais três, uma em cada alcinha de trás aqui dos pontos baixos sem correntinha. Fiz quatro pontos altos, agora faço uma, duas... Três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Agora, faço novamente uma, duas, três correntinhas e agora farei ponto alto duplo. Ó, uma laçada, duas laçadas. Volto no mesmo ponto de base e faço o ponto alto duplo. Agora, faço quatro pontos altos duplos. Eu já fiz um e faço mais três. Fiz quatro pontos altos duplos. Agora, faço quatro pontos altos. Agora, na sequência, faço um meio ponto alto e mais dois. Ó, outro. São três meio pontos altos. Agora, aqui, no último pontinho, eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Um picô de uma correntinha só. Ó, volto aqui na lateral pra finalizar o picô e mais um ponto baixo. E agora, volto repetindo. Três meio pontos altos. É o inverso, né? E veja que continuo pegando na alcinha de trás. Agora, quatro pontos altos... Agora, quatro pontos altos duplos. Opa, duas laçadas. Sempre pegando a alcinha de trás, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Mais um capô, faço de novo. Três correntinhas. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Estou repetindo o que fiz ali do outro lado. E novamente, uma, duas, três, e um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora, termino... Com mais... Três pontos altos. Então, um, dois... Três. E quatro. Faço uma, duas, três correntinhas e um ponto baixíssimo. E pra finalizar, uma correntinha. Corto... E puxo a alcinha. Sempre dou uma esticadinha. E aí, tenho a minha folhinha. E vou escondendo todos os fiozinhos. Eu não usarei o fiozinho pra amarrar. Passei a agulha. E passo aqui por trás, ó. Atrás dos pontinhos. Sempre dá uma olhada pra ver se a agulha tá aparecendo desse lado aqui, tá? Não deve aparecer. Escondi... E corto. E assim, vou fazendo as folhinhas... Nessas três cores. Pra fazer a montagem, usarei o mosquetão. Pérola. De 12 milímetros na cor 20. E também na cor 10. E o rabo de rato de 1 milímetro na cor 126. Dobrei o rabo de rato ao meio. E passo aqui por dentro da argolinha do mosquetão. Deste jeito, fazendo um nozinho. Passei os dois fiozinhos na agulha. É a agulha número 16. E agora eu coloco uma pérola grande. E agora eu vou começar a colocar as folhas. Não existe exatamente uma sequência. Eu só procuro colocar as folhas de cores diferentes. Então, tenho aqui a folha. Eu venho por cima. Passo por onde tenha um buraquinho. Pra ficar... Passo passar o fio. E passo a outra folha. Assim, ó. Tá vendo? Agora, vou colocar as pérolas menores. Vou colocar nove pérolas. Elas passam com facilidade com esse fiozinho. Então, vou colocar aqui nove pérolas. Prontinho. Passei as nove pérolas. E agora, eu decido se quero o macaco logo aqui em cima ou na outra sequência. Então, por exemplo, aqui. Então, eu venho aqui na mãozinha e por esse motivo que eu fiz a mão... Eu passo aqui no meio. E aqui agora, eu vou colocar mais pérolas. Coloco as menores. Tá vendo? Quando você estiver segurando. Por isso que eu faço a mãozinha assim. Eu acho que fica bem bonitinho. Se você quiser que o macaquinho não fique de ponta cabeça... Você aqui no começo passa primeiro aqui por um pontinho da cabeça. Como eu quero que ele fique... Então, coloquei aqui. Deixa eu distorcer aqui. Coloquei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pérolas. Coloquei seis pérolas. E agora, eu poderia vir pra cá, pra cá. Mas eu venho aqui nessa mãozinha. Você pode fazer cada fio prendendo o macaquinho de um jeito. Então, coloquei seis pérolas. E agora, repito aqui nove pérolas. Então, agora, coloco as nove pérolas. Coloquei aqui mais nove pérolas. E agora, coloco mais uma folhinha. Está do lado certo? Tá. O lado certo, né? Aqui o avesso. O lado direito fica pra cima. E agora, coloco mais nove pérolas. Ah, e aqui, se você quiser, você pode colocar mais uma folhinha. Então, coloquei cinco pérolas. Venho com mais uma folha. Sempre, ó, sempre coloco a agulha. Tá vendo? Do lado direito. Ó, quando a gente não pega no meinho, entre os pontos, pode ficar um pouquinho mais difícil. Então, coloquei mais uma folhinha. Então, eu tenho cinco e completo aqui com as próximas. Porque eu sempre estabeleço um padrão. Porque eu sempre estabeleço um padrão. Você pode ver que sempre que possível, eu trabalho com os múltiplos de seis, nove. Uso nove, uso quinze. Então, aqui eu estabeleço sempre nove. Entre, normalmente, os móbiles que eu faço, eu gosto de usar sempre nove. Ou então, uso doze. Então, sempre os múltiplos de seis. E as exceções é usar nove e quinze. Prontinho, ó. Então, coloquei as duas folhinhas separadas. Porque achei que ficou um pouco pesado demais colocar novamente as duas folhas. Aqui no começo eu achei bacana, mas aqui achei mais bacana separar. E agora, aqui no final, vou colocar a banana. A banana, como será a última peça, a ponta, né? Aqui do móbile. Então, vou tirar um dos fiozinhos. Vou deixar só um. E eu venho, ó. A banana, ela é curva. Eu vou prender aqui pela parte de trás da banana. Então, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, o anel mágico, né? Na próxima carreira e saio aqui no pontinho de baixo. E vou passar o fio. Caso fique um pouquinho difícil de passar, você pode usar um alicate, né? Sem corte, pra puxar. Então, agora, passei um fiozinho. Agora, vou passar o outro fiozinho. Então, passei, ó, por um ponto. Então, agora, eu venho aqui no ponto do lado. Então, tá aqui, aqui, né? No pontinho aqui do lado. E saio no mesmo lugar. Que saí com o outro fiozinho. Prontinho, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um ponto baixo entre os dois fiozinhos. Porque agora... Eu vou amarrar. Ó, forte. Tem que ficar bem justinho, tá? Não pode ter sobra. Dá uma olhadinha se aqui em cima tem sobra. Ó, tá bem justinho. E agora, eu dou um nozinho. E agora, passo esse fiozinho por dentro da banana pra esconder. Que, neste caso, eu não vou deixar o fiozinho pendurado. Às vezes, eu deixo. Mas, nesse aqui, a banana será a finalização. Ó, passei aqui. Aí, eu entro de novo só pra sair um pouquinho aqui mais longe. Pra garantir que esse fiozinho não vai sair. Senão, fica feio, né? Então, consegui, passei. Aí, corto a torrente. E faço a mesma coisa com o outro fio. Tá vendo, ó? Como eu passei os dois pelo mesmo buraco, eu dei um nó lá dentro. Então, passo, se ficar difícil de passar, como eu falei, puxa com alicatinho. Esse tipo aqui, ó, de alicatinho, tá vendo? Já deixo aqui, porque às vezes, se você não passar entre os pontos, passar por dentro do fio... Aí, vai ficar mais difícil de passar, porque eu cordonei aqui, o rabo de rato, ele é grossinho, né? Então, já deixo até o alicatinho aqui, porque vai que pega a partezinha e prontinho. E corto. Ó, então, a finalização do móbile é a banana. Prontinho. Então, aqui eu usei quatro folhas. Até tem umas folhinhas a mais que eu fiz, mas aí você pode ir fazendo composições diferentes. Pode fazer o macaquinho segurando só pelas patinhas, ou então pelo rabinho. Ó, como fica bacana esse rabinho, tá vendo? Teve já um móbile que eu fiz uma vez, em que eu fiz os macaquinhos, um deles era preso só pelo rabinho. Então, você pode deixar ele pendurado pelo rabo. E aí, você pode fazer vários fios. Eu fiz um fio só, mas você pode fazer também vários fios e pendurar. Fica bem bonitinho. Super fofinho, né? E dá pra fazer, colocar ele em diversas posições. Pode colocar ele de pé, preso pelo rabinho. Tem várias possibilidades. Ou até fazer vários fios e fazer vários macaquinhos. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijo! E aí, você pode deixar o próximo vídeo. Tchau! E aí, você pode deixar o próximo vídeo. E aí